Um motor V8 aspirado com vira-brake em plano, instalado na configuração traseira central e em um carro de dois lugares. Essa é a fórmula que define o segmento mais famoso e mais bem sucedido da história da Ferrari. A gente já mostrou diversos carros aqui no canal nessa configuração. A icônica Ferrari 458, a F430, extremamente polêmica, e a imortal F355. Vamos mostrar ainda, nesse ano, mais dois vídeos, pelo menos, de 360 Moderna. Mas falta ainda um vídeo falando do início, do nascimento dessa fórmula. Estamos falando, obviamente, da Ferrari 308 GTB ou GTS. Na década de 70, uma fórmula extremamente bem sucedida, um sucesso de vendas, um sucesso também nos enlatados, nas TVs de todo o mundo, e também um foco de resistência do próprio Enzo Ferrari. Esse carro que a gente vai mostrar nesse vídeo, mas antes de começar esse vídeo, se inscreva agora, ativa as notificações, se você gosta de conteúdos tão exclusivos, assim como a primeira Ferrari V8, aspirada, traseira central de dois lugares, essa daqui. E também, não esquece de deixar a curtida para ajudar a gente a subir esse vídeo. Essa maravilhosa, essa 308 icônica, que a gente vai mostrar para você agora, nesse canal. E vem com a gente. Bom, então a gente está aqui na década de 70. Os bigodes dominam a paisagem urbana. O ex-Ferrari já tinha tido uma trajetória até então icônica, tanto nas pistas como nas ruas, mas ele estava começando a ser incomodado pela concorrência. Nas pistas, ele já tinha sido cutucado pela Ford, com o GT40, e na rua, os vizinhos ali de Santa Ágata, a Lamborghini, estavam começando a incomodar também com a Miura, questionar a hegemonia dos V12 de Enzo até então. Por fim, na década de 70 também, nós tínhamos o início de uma crise de petróleo energética e inflacionária que começou a questionar de novo a hegemonia dos V12, que faziam um gargarejo com suco de dinossauro e obrigaram a Ferrari a se mexer e tomar algum tipo de ação para ela continuar existindo. Mas até então, qualquer carro que saísse da linha de produção da Ferrari, que não possuísse um motor de 12 cilindros, não era digna de um nome Ferrari. E a fábrica chegou a ter algumas experiências com a muito bem sucedida Dino 206 GT, que era um carro fabricado dentro da Ferrari, mas que não levava o nome Ferrari. Isso porque lá a gente tinha um V6 traseiro transversal, originado de uma experiência, de uma iniciativa que o filho do Enzo Ferrari, chamado Alfredo, ou Alfredino, daí talvez venha o apelido Dino, construiu, fez esses motores V6 para ele competir lá na Fórmula 2. A Ferrari começou, em sua homenagem, depois que ele faleceu, fabricar alguns carros com esse motor, as Dino, e a Dino 206 GT é o primeiro carro nessa linha. E veja, a gente está falando de um V6 transversal central traseiro, um carro no chassi tubular, mais barato de fabricar, fabricaram-se grandes números, grandes quantidades de Dino, era um carro mais rápido, ou seja, um carro de produção, mais barato, de maior número, um segmento menos exclusivo, eu diria. E a Dino foi um grande sucesso. Bom, voltando para a década de 70, todas essas pressões, a crise do petróleo, a concorrência e a pressão financeira mesmo ali, criou um efeito na história da Ferrari. E aí houve uma evolução, a Ferrari continuou com o projeto da Dino e criou a polêmica Dino 308 GT4. E esse carro foi uma espécie de soluço ou engasgo na história do que a Ferrari vinha fazendo até então. Foi um carro muito controverso. Bom, ao invés de fazer uma berlineta de dois lugares, que era a 206 GT, na 308 GT4, os caras resolveram fazer um carro numa configuração 2 mais 2, ou seja, motorista e passageiro e mais dois passageiros lá atrás. Já para as linhas da carroceria, ao invés dos caras já trabalharem com a parceira de longa data Pinin Farina, os caras resolveram bater na porta da concorrência, na Bertone, e lá o Gandini desenhou as novas linhas da 308 GT4 com uma régua e alguns compassos, ou seja, formas angulares e retilíneas. Tudo o oposto do que a Pinin Farina vinha fazendo até então com todas aquelas formas arredondadas e anatômicas. E já no departamento de motor, ao invés deles botarem um V12 no lugar do V6 da Dino, eles resolveram pegar o V6 da Dino adicionar dois pistões a mais, ou seja, um V8 na configuração de virabrequim plano, muito importante. Esse foi o primeiro V8 nessa configuração da marca. Nasceu aí essa família de motores chamada F106. Bom, o resultado dessa salada foi uma espécie de ovelha negra dentro do rebanho da Ferrari. Eu imagino o Enzo naquela época com aquele guardanapo branco aqui na camiseta, comendo uma macarronada com garfo e colher, olhando pela primeira vez para a 308 GT4 e dando aquela típica engasgada italiana. Mas os engenheiros perceberam que, debaixo dessa controversa Dino 308 GT4, escondia-se uma fórmula de sucesso. Bastava-se aparar as arestas, principalmente aquelas do Gandini, para criar uma nova categoria, um novo segmento de carro. Então eu estou falando aqui da remoção dos dois lugares traseiro e do encurtamento do chassi tubular. De volta aqui para uma configuração de dois lugares. Primeiro aspecto da fórmula. Depois, no exterior, mandaram a ovelha negra pratosa e deixaram a era mais arredondada, mais anatômica, lá no pet shop da Pininfarina. E por último, o motor V8 traseiro central, naturalmente aspirado, com virabrequim plano, foi mantido. Eles viram ali um grande potencial. E aí cria-se, a partir de agora, a primeira Ferrari com V8 da história. A Ferrari, agora, 308, GTB ou GTS. A nossa é GTS aqui nesse vídeo. E desde então, o resto é história. E a gente já mostrou muito dessa história aqui no canal da Vanguard. Então vamos começar a falar desta novata, deste nascimento, né, que é a 308 GTS. Aqui, pela dianteira, ainda do Gandini. Bom, a Ferrari 308 ainda possui a mesma frente da Dino 308. A mesma frente do Gandini, que era um grande quadrado, mas aqui a Pininfarina modificou bastante coisas. Primeiro, a gente tem essa agora curvatura muito mais acentuada, mais arredondada. Todos os ângulos e vértices foram também apagados e redesenhados com uma curva bem mais redonda. A gente ainda mantém o design original do Gandini com os faróis escamoteáveis, mas aqui no caso a gente agora não possui quatro faróis, mas sim apenas dois. Muito elegante, eu vou mostrar isso depois aquele término abrupto aqui no próprio para-choque do carro frontal com esses piscas integrados ainda é a mesma linha original da Dino e por último aqui embaixo do para-choque a gente tem lá a grade onde tem aqui o acesso ao radiador e ao condensador do carro. Esse carro não possui radiadores traseiros ou centrais, estão todos aqui na dianteira. Foi foco de serviço aqui nesse carro. Vou falar mais para frente no vídeo. Por último a gente tem agora essas grelhas que antes eram aqui e foram posicionadas para atrás do farol que eu preciso mostrar agora que é a parte mais deliciosa desse carro. Dá uma olhada. agora ficou simpático carro bravo carro simpático e lembrando a gente está na década de 70 duas coisas eram muito comuns faróis escamoteáveis e bigodes. Já na lateral a ênfase da pinifarina foi criar esse aspecto esse formato de um carro com proporções mais reduzidas num aspecto um pouco mais lúdico e a gente percebe isso na proporção das rodas e dos pneus que são grandes rosquinhas versus o próprio entreeixo do carro que é bem curtinho o que dá esse aspecto quase que de hot wheels desse carro. O corpo aqui também na lateral foi bem arredondado a gente tem uma curvatura super acentuada aqui principalmente nessa parte de baixo que o carro quase desaparece olhando aqui por cima e a pinifarina foi carimbou o projeto com o que eles fazem de muito bem que são esses dutos alguns inspirados em dutos naca e se você olhar bem lá no fundo você percebe que ela leva a alguns lugares um desses é a própria captação de ar do sistema cajetrônica aqui só desse lado. Depois existem alguns detalhes muito peculiares como por exemplo a maçaneta do carro que agora é uma maçaneta que está na vertical que é essa daqui parece uma orelha Ferraris e maçanetas os caras nunca estão contentes com uma simples alça tem sempre todo modelo tem que ter algo diferente e legal certo? Depois continuando a gente tem esse chanfro aqui que faz uma espécie de divisão na saia e blusa do carro a gente tem essa grelha preta aqui que esconde uma janela e lá do outro lado o bocal de abastecimento do tanque lembrando que aqui a gente estava falando do modelo GTS que é o modelo targa esse teto preto ele é removível entra ali atrás dos bancos para fácil armazenamento para você pegar um bronze depois a gente tem aqui esse escudo não é original que acaba sendo um aplique de modelos mais recentes e depois a gente precisa falar do highlight dessa lateral que são as rodas e os pneus no formato de rosquinha se você olhar pela lateral a 308 tenta trazer muito dos formatos da 206 Dino que tinha essas rodas mais arredondadas e avantajadas carimba a lateral desse carro e na 308 eles voltaram a Pininfarina voltou com essas linhas e aqui a gente tem essas rodas super pequenas a gente está falando de rodas campagnolo de 7,5 polegadas de tala por 14 apenas 14 rodas de liga leve obviamente uma campagnolo e a gente está falando do formato clássico de Ferrari aquele formato de pentagrama com o cavalinho no meio o cavalinho rampante nada mal que rodas bonitas e aí por fora delas a gente tem os carnudos 205 7014 desse carro que dão esse formato aqui para as linhas da 308 GT e vale lembrar que está precisando de pneu aro 14 205 55 70 umas medidas um pouco mais diferentes você só encontra tudo isso num único lugar pneustore.com.br o maior varejista de pneus da América Latina no final da sua compra nunca se esqueça utilize o cupom na vanguardia o cupom nada mal tudo junto e aí você vai sair com um belíssimo desconto fora as formas de pagamento ou os descontos no Pix entra lá pneustore.com.br bom já aqui na traseira a Pininfarina continuou com as linhas da Dino 206 com esse arco aqui com o vidro curvado na parte traseira mas eles adicionaram agora e carimbaram as linhas da 308 com a grelha certo essa grade vazada onde a gente consegue ver os detalhes em vermelho diversos componentes do motor que estão aqui embaixo e também esse pequeno boné onde originalmente estaria protegendo os carburadores da chuva onde eles ficariam posicionados mais ou menos nessa posição aqui aqui a gente já está falando de uma GTS-i que é injetada com uma Kaia Egetronic que eu vou mostrar mais para frente aqui no vídeo mas hum Ferraris com motor central traseiro e grelhas é isso já aqui na traseira depois do símbolo da Ferrari que faz conjunto com a própria grelha a Pirinfarina resolveu terminar essa traseira com uma espécie de aba de boné onde esconde também as lanternas quádruplas um pequeno cavalino alinhado com a denominação do modelo lá do outro lado entre a placa esse para-choque mais ressaltado típico de época e as ponteiras quádruplas também é uma traseira muito elegante chama atenção também nas ponteiras essa grade escondendo um pouco todo o sistema de escapamento desse carro que fica para fora do carro muito curioso muito bonita essa traseira e elegante também principalmente com as lanternas quádruplas que se repetem com uma linhagem genética em diversos modelos V8 de dois lugares traseiro central nada mal vamos para o interior já que no interior a primeira coisa que eu preciso falar é da posição de dirigir certo essa é a primeira Ferrari dessa nova fórmula deles que vai terminar na F8 tributo aliás o tributo é exatamente para o que começou nesse carro para essa configuração e a mesma coisa que eu vejo no tributo mesmo interior que eu vejo lá eu estou vendo aqui na 308 primeiro com a própria posição de dirigir super baixa do carro com esse deck na parte da horizontal que a gente tem aqui esse deck em forma de horizonte super largo aqui na 308 a gente está falando de um carro que tem a caixa de roda muito próximo aqui ao pé e aí a gente acaba deslocando os pés aqui mais para o centro do carro o pedal da embreagem está exatamente alinhado aqui com o centro do volante e o pedal do acelerador está quase aqui no meio do carro junto à própria alavanca de marcha é um carro que a gente dirige com uma posição um pouco mais lateral mas a gente percebe aqui desde essa época desde os anos 70 esse cockpit desses V8 central traseiro de dois lugares é a mesma forma é a mesma amplitude que a gente tem aqui desde a 308 GTS depois aqui no console central esse carro vem muito recheado de opcionais principalmente uma década de 70 e veja que todos os interruptores tem esse formato espécie de manche com essa alavanca e aqui a gente por exemplo tem alguns cabos que abrem algumas aletas ali na frente para fazer o desembaçamento do vidro a gente tem dois controles aqui de temperatura para a parte de aquecimento de cabine para cada um dos passageiros que utiliza um complexo sistema aqui de circulação de ventilação de ar esse carro ele tem umas seis ventoinhas para fazer essa circulação para fazer são duas lá para o condensador na parte do ar-condicionado que vem separado aqui a gente tem um controle dividido entre rodovia e cidade alternando essa parte de carga das próprias ventoinhas lá no condensador depois a gente tem um ventilador a parte de circulação de ar na cabine aqui com esse nobe aqui que sai só por essas duas ventoinhas aqui embaixo depois aqui na parte de aquecimento que vai utilizar essa parte superior e uma outra central que está escondida aqui próximo aos pés tem uma outra ventoinha de circulação é muito complexo e não é à toa também que a gente sabe disso porque tivemos problemas na parte de arrefecimento e de calefação da cabine aqui foram desmontados então por exemplo esses são os ventiladores da parte do aquecimento esse é o ventilador da parte do ar-condicionado são dois separados muito interessante quando eu ligo aqui eles ligam mais dois lá na frente super complexo bem típico de época mesmo de Ferrari de época depois a gente tem aqui o pisca todos os relays e a caixa difusiva estão aqui no que seria o lugar do porta-luvas esse carro não possui porta-luvas e aqui um controle para você controlar a velocidade dos limpadores os terríveis limpadores de para-brisa desse carro aqui existe um ponto para você subir a antena que era uma espécie de acionamento elétrico mas de rádio o rádio está ali no meio do painel não tem nada aqui um acendedor de cigarros meio que perdido por aqui e aqui o cinzeiro e muito comum ter esse emblema alguns colocaram alguns vieram de fábrica dependendo do modelo dois acionamentos de vidros extremamente preguiçosos são vidros elétricos extremamente preguiçosos típicos de época típico de italiano no verão posso falar por experiência inclusive e a gente tem aqui o highlight do carro que é um câmbio manual dog leg a primeira é aqui para trás no lugar da segunda com essa bola espécie de bola 8 onde a gente tem as marchas engate do câmbio também bem peculiar por último nós temos aqui dois relógios um de temperatura de óleo a gente está falando aqui em Fahrenheit esse carro é do mercado americano vou falar disso daqui a pouco e por último um relógio em si não um instrumento mas um relógio da Weglia Borlete que a gente vê em vários instrumentos de Ferrari dessa época já mostrei no canal vários aqui depois aqui ainda na parte central do console a gente tem essa alavanca do frente de mão com duas dois dentes de catraca apenas e o mecanismo de liberação do cinto do passageiro tem um formato de um triângulo muito peculiar aqui e de época também muito interessante aí aqui em cima nesse deck com esse acabamento meio com couro meio soft touch aqui para a época a gente pode falar de soft touch não sei a gente tem aqui esses bocais aqui do sistema de sol da parte do arrefecimento e ventilação da cabine com o logo da Ferrari aqui inclusive peculiar o cavalo fica de ponta cabeça quando a gente direciona o bocal para a gente aqui depois tem essas saídas do sistema de desembaçamento que é controlado pela sua ventoinha única aqui e aqui ainda se escondem na parte traseira algumas coisas interessantes como por exemplo aquelas luzes do sistema de EGTs uma para cada bancada um e quatro desse lado e a outra cinco a oito desse outro lado aqui dos cilindros e por último a gente está falando de um carro de mercado americano da década de 70 só que produzido na Europa cujos os materiais os componentes não se davam muito bem com o chumbo presente como aditivo em alguns combustíveis lá da final da década de 70 enfim por isso que a gente tem esse aviso aqui em várias partes do carro próximo ao tanque também de utilizar combustíveis sem chumbo apenas a parte de volante a gente já tem um volante da Ennard desses três raios aqui com a fixação com seis parafusos Allen no meio existe o símbolo da Ferrari o cavalo não está rampante não está empinado nesse momento ele está mais que galopando e pulando sobre uma cerca está desalinhado isso está me encomendando demais mas enfim aqui está o mecanismo da buzina que em alguns casos era também uma buzina pneumática da Fian com duas cornetas e um motorzinho que precisava ser lubrificado com a manutenção comum desses carros vale lembrar que essa direção aqui é uma direção não assistida e eu vou mostrar mais para frente no vídeo quando a gente estiver dirigindo um pouco do esforço dessa parte mais sensorial do carro por último aqui nesse deck horizontal mais baixo e amplo e largo o resto da cabine não é assim tão larga eu sou um cara de estatuta mediana então eu tenho ainda um espaço aqui no teto que é removível no caso do GTS aqui existe uma espécie de porta-luvas é o único porta-luvas do carro do outro lado isso aqui é uma caixa de fusíveis que não abre com a denominação GTS diga-se de passagem e aí aqui atrás desse volante nós temos o cockpit com o painel de instrumentos vários instrumentos uma versão americana então a gente vai esperar unidades de medida em polegada em Fahrenheit e também todas as indicações devem ser escritas não podem ser símbolos então a gente não vai ter um símbolo de freio de estacionamento a gente vai ter escrito parking brake ou seja freio de estacionamento assim como outras como por exemplo o aperto dos cintos e entre outros instrumentos que eu vou mostrar para vocês agora então para a gente ligar e alimentar os instrumentos aqui eu preciso ligar a chave quando eu ligo a chave vem essa buzina irritante agora a gente consegue falar dos instrumentos bom no meio aqui em vermelho a gente tem a luz de indicação de baixa pressão de óleo no caso o motor que não liga algum tempo vai perdendo pressão mesmo e aqui um relógio em libra por polegada quadrada né que a gente tem aqui por ser do mercado americano depois aqui em cima a gente tem um indicador de nível de combustível só com quartos com frações não indica a litragem dos dois tanques que compõem o sistema de combustível desse carro aqui do lado um relógio de temperatura do arrefecimento também em Fahrenheit como você ia esperar diversas luzes de informação em termos de alternador entre outros mecanismos aqui os dois botões para a gente fazer alteração ali no odômetro aqui desse lado na parte do motor onde a gente encontra o Cavalino Rampante da Ferrari nós temos outras indicações indicação de nível do reservatório de freio que está permanentemente ligado nesse carro porque existe um problema de natureza elétrica e não hidráulica muito comum de 308 diga-se de passagem e do outro lado a gente tem a indicação do freio de estacionamento escrito em inglês certo? ali embaixo esconde-se uma luz do farol alto e curiosamente esse motor está girando lá por volta dos seus 7 e pouco quase 8 mil rotações e a gente está falando de um sistema de corte de giro com uma ignição eletrônica vou falar disso daqui a pouco por fim do outro lado nós temos o velocímetro com uma indicação muito curiosa veja que a indicação de velocidade máxima desse carro vai até as 80 milhas por hora ou aproximadamente 140 km por hora na indicação em amarelo aqui e depois a gente tem uma barra colorida e lembrando em quinta marcha esse carro ele deve chegar caso o motor estiver na sua plenitude e a aerodinâmica e as condições de rodagem sejam favoráveis aos 225 km por hora mas veja que a indicação para no 140 km por hora isso porque os radares geralmente vão até 120 km qualquer coisa acima disso daí é irrelevante certo? bom, vamos dar uma olhada nele agora na Bahia do motor F106 primeiro V8 de linha da Ferrari com base no V6 do Dino é isso aqui então aqui na Ferrari 308 GTS a gente tem o V8 o F106 na posição transversal e não longitudinal do carro isso era a origem da carroceria que na verdade é da 206 Dino melhor da Dino 206 GT certo? lá também era um V6 transversal eles continuaram aqui a estrutura do carro é basicamente o mesmo chassi tubular que foi um pouquinho mais aprimorado aqui na 308 mas chama a atenção que a gente tem aqui atrás do motor que é o porta-malas de fato do carro o oficial que na verdade não é um porta-malas mas um porta-saco-de-golf que também serve de forno pra você assar um pão às vezes porque o escapamento fica aqui exatamente embaixo do porta-malas e o isolamento térmico é uma porcaria muito comum você já chegar depois de fazer o supermercado com o peru assado né já lá na frente na verdade a gente só tem um espaço pro estepe não é um porta-malas é apenas um compartimento esse é o porta-malas bom aqui a gente tem o V8 né o primeiro V8 de linha da marca e chama a atenção aqui diversos sistemas diversas peculiaridades que a gente tem aqui nesse carro que nem eu falei a base é a do V6 da Dino certo com dois cilindros a mais mas muitos sistemas ainda são originários daquela época nessa configuração 308 significaria um motor de 3.0 litros de oito cilindros certo que nem 458 começou aqui mas na verdade esse motor não é um 3.0 litros ele é um 2.9 porque arredondando a gente acaba caindo num 2.9 aqui em termos de cilindrada né ou litragem ou deslocamento do jeito que você quiser chamar originalmente o motor foi vendido com carburadores Weber que ficavam aqui no meio desse coletor e costumam ser a versão mais procurada desse carro porque o ronco principalmente na parte de freio motor quando você solta o pé ele tem um ronco muito característico né que vem aqui pros seus ouvidos aqui na lateral com esses ingletes que a gente tem aqui ressonam todo o carro e em termos de ronco com carros com escapamento original é a melhor experiência acústica depois mais pra frente sendo uma Ferrari eles não estavam contentados com a tecnologia de época sempre preocupados com coisas de ponta eles resolveram mais pra frente botar a injeção mecânica com a G-Tronic isso sendo uma GTS e aí da parte de injeção mecânica desse carro e aqui a gente já vem falando há muito tempo no canal desde essa época na verdade essas injeções eram mal vistas pelo pessoal de manutenção parte porque pra fazer a manutenção você precisa entender como é que funciona esse sistema existe uma compensação por temperatura em partida a frio existe alguns injetores complementares mas basicamente o sistema de injeção principal está aqui é esse módulo composto por um distribuidor e um dosador o dosador está ligado a uma balança que é movimentada pelo próprio fluxo de ar pela própria dimensão de ar desse carro que ao ser aumentada o carro vem e compensa com mais combustível que passa por essas linhas aqui e existe todo um termo de ajuste de carga e de mistura que a gente tem aqui e dá trabalho pra fazer precisa de equipamento precisa de bancada pra gente fazer equalização de injeção os injetores também são pontos de problema e isso foi parte do serviço que a gente fez aqui nesse carro eu mostrei esse carro no vídeo no ano passado aqui quando ele entrou pra fazer essa revisão esse carro tinha sido recém importado dos Estados Unidos e a gente viu que a saúde do motor e dos vazamentos enfim muita coisa pra fazer e foi isso que a gente fez aqui nesse carro a gente removeu esse motor eliminando todos os vazamentos levantamos o histórico das partes internas desse motor que tive e haviam vários detalhes para serem corrigidos aqui a gente fez uma restauração parcial desse motor principalmente nessas partes de vedações de componentes de borrachas mangueiras eliminando todas as entradas de ar fizemos todas a calibração do sistema de injeção partida frio sistema de ignição todo renovado com as bobinas corretas a gente tem aqui um sistema controlado por um módulo dois módulos na verdade de magnete amarela que se escondem aqui embaixo que também estavam oxidados funcionam por carga que nem eu expliquei lá no vídeo da 190E um sistema muito parecido de 10 anos anteriores ainda um sistema carjetrônico que enfim veja como tudo é uma bola de neve é tudo mais do mesmo muitas vezes aqui no final a gente fez essa manutenção geral nesse motor já de época muita coisa oxidada o sistema de arrefecimento aqui basicamente quase nada se salvava e aí a gente ainda continua agora nessa fase final que a gente está com o carro já acertado a gente começou a andar com esse carro para fazer os últimos ajustes os últimos apertos começam a surgir novos vazamentos de arrefecimento em sistemas que a gente não mexeu como por exemplo aqui no reservatório de expansão as mangueiras são novas a bomba d'água foi retificada estava comida mas surgem novos vazamentos quando a coisa começa a pressurizar e ficar mais estanque eliminado todos os outros dezenas de vazamentos que tinham aqui enfim a gente está nessa fase final e teve muito trabalho esse carro muito trabalho mas é gratificante chegar a esse ponto bateu, pegou marcha lenta ali no ponto certo por volta de 1.100 rotações e enfim o carro começa a ser utilizável de novo começa a ter fôlego e foi uma jornada muito incrível que a gente teve aqui nesse carro lógico que existem sempre detalhes essa foi uma jornada mais mecânica existe alguns aspectos estéticos nesse carro para serem aprimorados mas isso é um segundo serviço a gente está terminando a primeira etapa trazer esse carro para a utilização de novo e durante esse processo também uma coisa chamou atenção que é o próprio manual desse carro então eu estou com uma publicação de época aqui eu estou com um manual da 308 nas minhas mãos e isso aqui é muito típico a gente além dos bigodes a gente tinha várias publicações naquela época que mostravam as intimidades a parte escondida dos segredos e dos detalhes desses italianos e é melhor mostrar isso aqui mais de perto na verdade olha que interessante o que a gente tem aqui nesses tipos de material toda a parte de aplicação de fluidos com indicações de quantidade e normativas como é que funcionam os sistemas a gente tem diagramas elétricos do sistema e de ignição utilizamos isso para fazer o reparo aqui da parte das bobinas que estavam erradas aqui no carro a gente tem duas rodas fônicas que fornecem informação para o módulo de ignição desse carro depois a gente tem aqui olha aqui a configuração com o virabrequim plano a gente tem basicamente um meio quatro cilindros veja como a gente tem os dois gêmeos internos e os externos aqui um e quatro dois e três que dá essa configuração de virabrequim plano do carro e a ordem de ignição está aqui todo o sistema de ventilação a parte do ar condicionado que vai lá para trás a parte do arrefecimento aquelas ventoinhas que eu falei que fazem a ventilação para dentro da cabine os dutos o sistema de mangueiras tudo isso daqui tudo isso aqui para onde passa a água estava oxidado inclusive essas mangueiras estão passando pelo meio do carro e parecia colesterol que a gente tinha aqui mas em forma de ferrugem né e veja a preocupação para mostrar os detalhes do sistema olha o sistema de lubrificação inteiro do motor essa parte em vermelho seria a passagem de óleo com o refrigerador o filtro de óleo a captação da bomba depois nós temos o pôster do meio o maior pôster certo da estrela que é o diagrama elétrico desse carro olha só a complexidade que a gente tem aqui na verdade esse é um diagrama elétrico super simples olha aqui os dois módulos de ignição as bobinas o sistema de relays e switches do painel ali dos interruptores que a gente tem enfim olha que delicado curioso e íntimo que nós temos vindo esse tipo de informação junto com o carro não se fazem mais carros como antigamente certo bom e aqui a gente está falando de uma 308 GTS e KG Tronic na versão americana você deve ter percebido isso nesse vídeo com aquelas indicações do painel com esses sidelines que a gente tem aqui com esse para-choque traseiro mais avantajado são características clássicas de um carro que foi importado dos Estados Unidos isso é uma especialidade dos nossos amigos aqui da Vertex está procurando um carro nos Estados Unidos um clássico que já pode ser importado que já passou das três décadas de bloqueio de importação entra lá no Instagram deles Vertex Underline Motors e se você quiser importar o seu clássico a Vertex consegue te ajudar nisso ou talvez o contrário você queira você se importar para os Estados Unidos e ter acesso a carros que nunca veremos aqui em Terras Tupiniquins bom essa é a especialidade de um outro parceiro aqui da Vanguard Atoledo Advogados o pessoal do Atoledo é especialista nessa parte de imigração para outros países principalmente para os Estados Unidos onde você poderia ter a oportunidade de emigrar e acessar esses carros únicos que a gente nunca verá em Terras Tupiniquins então fica aqui o nosso apelo para você acessar o canal deles da Atoledo Advogados link aqui na descrição você vai ver lá diversos materiais relacionados a essa parte de imigração lá para os Estados Unidos vários causos interessantes e curiosidades e vale também falar que a especialidade deles é você fazer esse processo de importação sem complicação do jeito mais rápido com uma boa consultoria então dá uma olhada no canal deles aí link na descrição bom ok já contamos a história já mostramos as linhas a preocupação no design falamos do interior falamos do motor falamos do serviço que a gente fez no carro cheguei a mostrar até o manual mas faltou a mais importante etapa desse vídeo a que vocês mais gostam que é dar uma volta no carro e lembrando a gente está com uma targa aqui certo significa que se eu tirar essa alavanca aqui e dar uma subidinha o teto sai e se eu fizer assim o teto fica depois a gente entra acessa regula o banco faltando alguma coisa peraí agora sim ainda está faltando alguma coisa peraí agora sim anos 70 vamos falar de 308 GTS agora que a gente está devidamente inserido no período certo da história humana vamos lá 308 GTS é é um daqueles tipos de experiência cara como o carro acende alta hein meu vai ah mano é isso você não precisa mais peraí tem que penhar se empolgar velho é isso mano bom 308 a gente está aqui no meio da década de 70 finalzinho eu confesso que eu estou sentindo alguns ques de testarossa vamos começar pelo volante o volante a gente tem esse volante sem assistência testarossa é um pouquinho mais levinho principalmente manobra talvez o carro aqui seja um pouquinho mais pesado do que lá mas essa parte de sem assistência ela ela dá um outro tipo de conexão com o que está acontecendo lá na frente mas aqueles pneus rosquinhas eles eles são macios demais e aí você fica meio que brigando e parte do comando que você está dando é o próprio pneu dobrando né então não é exatamente direção mais precisa mas está bom para a época está ótimo depois entrega de potência precisamos falar disso bom com o devido acerto na Cajetronic o carro tem uma tendência de dar uma acendida em alta ele fica feliz nessa faixa e aí a gente vem na questão do ronco né é aquela mesma coisa em baixas o ronco lembra muito o que eu falei no primeiro vídeo desse carro é aquele ronco que traz aquela lembrança de um Fusca que é um dos roncos de motor quatro cilindros dos mais bonitos insuperável com o escape com o dimensionamento correto e aqui você tem essa lembrança veja eu estou parando agora no semáforo e a gente tem aquele assovio de leve e aquela cadência aquela ó passou de 3 mil o carro muda completamente eu nunca ia esperar na minha vida que um V8 de virabrequim plano ia ter essa frequência esse registro porque é muito curioso mas eu gosto de barulho de Fusca ó curiosidade a gente está falando na época lá dos anos 70 de uns 200 cavalos que é quatro vezes o que um Fusca entregava combina muito com o caráter desse carro ó está tudo livre agora é é um pouco bambo meio flutuante aqui em alta vamos frear com o espaço mas dá para se divertir demais desse carro você é louco velho que época cara tudo analógico você tem essa batida aqui ó da grelha onde você pau pau engata as marchas cara que delícia então é isso senhores carburado dava falta aqui em alta esse aqui já é mais diferente não tem falta não tem buraco o acerto está muito redondo e aí quando a gente tira o pé na Cajetronic você tem os pops and bangs de fábrica que coisa maravilhosa cara então é isso senhores devidamente imerso na década polêmica com um exemplar dá licença vamos subir os faróis oh yes não esquece de se inscrever no canal ativar as notificações entra lá no nosso parceiro Daniel Toledo vou deixar o link na descrição clube de membros da Vanguards temos três vídeos desse carro já postados da manutenção da gravação desse vídeo outros detalhes que eu vou contar da Cajetronic link na descrição esse vídeo fica por aqui eu sou o Guilherme e esta é a Vanguards caralho velho coisa divertida do 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri